Vamos falar agora do Coritiba, que vem de uma vitória de virada, 3x2 em cima da equipe do Fluminense, está dando o que falar ainda esta partida e principalmente a falha do goleiro Muralha está dividindo opiniões. Um abraço, Daniel Piva. Um abraço, Osmar Antônio, e apesar da vitória do Coritiba contra o Fluminense de forma emocionante no Couto Pereira no último domingo, tem também polêmica nesta partida. Isso por conta, claro, do goleiro Alex Muralha, que acabou falhando ali no lance do primeiro gol do tricolor carioca, quando o Paulo Henrique Ganso arriscou uma finalização de média longa distância e o goleiro Coxa Branca acabou falhando, deixando o Fluminense abrir o placar. Naquele momento, o Couto Pereira se dividiu, Osmar Antônio. Parte da torcida passou a vaiar muito o jogador, que já falhou pela quarta vez nesta temporada. Parte do Couto Pereira passou a incentivar o atleta, dando apoio ao jogador, até mesmo para o time, para não se abater ali com aquela falha, com aquele resultado até então negativo no placar. O técnico Gustavo Mourinho foi questionado a respeito desse momento do Alex Muralha, que pela quarta vez na temporada, repito, acabou sendo acusado pelos torcedores de ter falhado diretamente em um gol adversário. Aconteceu um accidente, para isso somos um equipe, todos somos responsáveis do que aconteceu ali dentro, porque não somente podemos fijar no que ocorre com ele, ocorre com todos, todos tivemos erros, eu me equivoco muito, seguramente, não sei, acredito que sim, que me equivoco e através desses erros superamos dia a dia. O importante é que estemos confiantes, tranquilos, que todos estamos dando ao 100%, não há nada de propósito, ninguém se equivoca a propósito, todos querem fazer bem as coisas, às vezes não dá por A ou B motivo, não importa, mas para isso somos um grupo, para assumir as consequências nos momentos ruins e para ajudarnos para chegar aos momentos bons. Além de Alex Muralha, o Coritiba tem à disposição para o gol, pratas da casa. Rafael William, atleta campeão da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado, tem apenas dois jogos no profissional, contra Rio Branco e Paranaclube, ambos nesta temporada. O Marcão, atleta revelado nas categorias de base do Coritiba, estreou no ano passado contra o Azures no Campeonato Paranaense e só voltou a jogar neste ano também contra o Azures em Pato Branco e acabou falhando no Campeonato Paranaense, tomou um frango ali numa cobrança de falta. E o jovem Sidney, atleta e jovem, jogou a Copa São Paulo neste ano, ainda sequer foi relacionado para o Banco de Reservas para uma partida no profissional do Coritiba. Como a janela só abre em julho e o Coritiba está atrás de um goleiro, tentou já o Maílson, tentou o Rafael Cabral, tentou o Marcos Felipe, mas não conseguiu negociação com nenhum desses, não conseguiu concretizar a negociação com nenhum desses, o técnico Gustavo Morínigo tem uma dessas opções. Ou seguir apostando em Alex Muralha, um goleiro de altos e baixos, já foi herói, por exemplo, na classificação do Coritiba na Copa do Brasil contra o Pouso Alegre ao defender uma penalidade máxima, mas que também acaba falhando como aconteceu no último domingo, ou então lançar um desses garotos, dar uma oportunidade real a um desses garotos. Na hierarquia do elenco alviverde, Rafael William acaba sendo o atleta, o substituto imediato de Alex Muralha, o goleiro reserva coxa branca. Osmar Antônio. Muito obrigado, Daniel Piva. Vamos falar agora da JC Araújo. Se você já possui um purificador de água Europa e está precisando de manutenção, então tem que ser com a JC Araújo. Fala aí, Araújo. Hoje eu quero falar com você que já é cliente Europa, está precisando fazer a manutenção no seu purificador? Vem para a JC Araújo. Nós temos aqui mão de obra especializada, experiência com mais de 30 anos no mercado, peças originais e o melhor preço da cidade que você encontra aqui na JC Araújo. Venha nos visitar aqui no centro de Curitiba, na Marechal Floriano Peixoto, 597. Ou se preferir, ligue agora mesmo. Tem uma equipe te aguardando no número 33242525. Eu disse 33242525. Europa, o mundo precisa de mais pureza. Fica a dica para você. Precisa de manutenção? Então, ligue agora, 33242525. Vamos falar com o Gil Rocha. Ô, Gil, não dá para crucificar o Muralha, né? E todo mundo erra, todo mundo acerta no futebol e principalmente ficar colocando aí apelido também. Acho que não pega bem, né, Gil? Pois é, Asmari. Eu tenho dito aqui algumas vezes que não acho o Muralha aquele goleiraço para ser da seleção brasileira e titular do Flamengo. Por incrível que pareça, isso aconteceu, mas também não acho que seja um frangueiro, jogador que não tem a condição de defender boas equipes. Agora, ele está cometendo umas falhas, realmente, que deixam o torcedor de cabelo em pé. O torcedor já estava desconfiado com o Muralha. Aí teve aquela falha contra o Maringá, falha agora contra o Fluminense. Realmente, a questão agora é de confiabilidade, né? O Muralha está sendo bastante irregular. E o negócio interessante, Osmar, é que o Muralha parece que falha mais quando ele tem tempo para pensar. Aquela bola para sair com o pé, aquela bola que é fácil de agarrar para já sair jogando, pensando no que vai fazer lá na frente, parece que isso que complica bastante o Muralha. O fato é que o Curitiba não pode fazer contratação no momento e também não se sabe ainda o potencial dos jogadores que são da posição e que estão aí como opção para o técnico. Normalmente, o Muralha deve ser mantido e tomara, né, que pare de falhar. Agora, na realidade, o Curitiba, mais cedo ou mais tarde, vai ter que sair atrás de um goleiro porque Muralha, cá entre nós, está bem longe do nível de, por exemplo, Vanderlei, Edson Bastos e Wilson, os três grandes goleiros que o Curitiba teve aí nos últimos 15 anos. E isso porque o Edson Bastos ainda teve aquele frango contra o Vasco na decisão da Copa do Brasil. Dor de cabeça para o técnico e preocupação para a torcida, o gol do Curitiba, Osmar. É, vai falar uma coisa também, Gil. Agora você citou aí três goleiros do Curitiba que realmente marcaram, né, fizeram histórias com a camisa do Curitiba, seguramente. Torcida, nesse momento aí, está lembrando aí de bons momentos.